E aí família, tudo verde? Bom, hoje eu trago informações quentíssimas aqui pra vocês mas antes eu queria lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola Gente, o aplicativo é totalmente gratuito, você não paga nada pra ter você pode acompanhar todos os campeonatos que o seu clube do coração está participando o mercado da bola, estatísticas não esqueçam de ativar a notificação que assim vocês não vão perder absolutamente nada O OneFootball, além de ser o aplicativo mais completo porque você também pode ver vídeos, jogos em tempo real agora também ele transmite a bundesliga ao vivo e de graça isso mesmo, pra você não perder nada, nenhum lance então o aplicativo do OneFootball é totalmente completo eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição tem pra Android, tem pra iOS, então é só baixar, belezinha? e eu queria pedir aqui o apoio de vocês com o like se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação também pra não perder nenhuma notícia, nada novo aqui do canal, tá bom? Bom, hoje nós iremos falar de dois assuntos aqui o Palmeiras está de olho num jogador e também aí algo que me surpreendeu bastante que por essa eu não esperava mas vamos começar falando sobre o jogador que o Palmeiras está de olho o Palmeiras está monitorando aí no mercado que seria o jogador Kaká, tá? O zagueiro do Cruzeiro é um jogador novo, de 21 anos e gente, muita gente está me dizendo que ele é muito bom de bola ele joga muito, é um zagueiraço e tal eu fico meio com o pé atrás porque o Léo mesmo era promissor vocês lembram do Diogo Barbosa, né? Nem se fala e o Egide então, né? que era o melhor lateral do Brasil e tudo foi furada a gente tem meninos da base aqui inclusive que o Palmeiras está utilizando esse ano aí e que está sendo muito melhor do que jogadores que foram contratados nós temos o Pedrão da base eu fico com raiva assim eu sei que o Palmeiras falou que ia aproveitar oportunidades de mercado e tudo mais mas o Palmeiras acabou de vender um zagueiro acabou de vender o Vitor Hugo, né? e aí já está pensando em contratar outro zagueiro guarda esse dinheiro então investe aí numa outra posição que a gente necessite mais e dá espaço aí para os meninos da base como eu disse, tem o Pedrão quem sabe não seja um jogador para substituir porque eu acredito que o Palmeiras esteja preocupado porque agora o Gomes também está na seleção, né? então o Palmeiras com certeza está preocupado com a nossa zaga ali mas então não vendesse o Vitor Hugo poxa, deixasse ele mais um pouquinho aqui eu confiava demais no Vitor Hugo e ele para mim era um bom substituto e era um bom jogador para ser reserva do Palmeiras mas eu queria saber a opinião de vocês sobre esse jogador se vocês contratariam se vocês acompanham, né? porque o Cruzeiro está quase caindo para a Série C essa é a verdade e se vocês acompanham se vocês acham que seria um zagueiro para chegar aqui e já tomar, sei lá, a vaga de alguém ali para ser titular acho difícil mas realmente eu queria saber a opinião de vocês sei lá, se rolaria uma troca porque eu acho que Palmeiras tirar dinheiro do caixa para comprar um zagueiro agora não acho que seria uma necessidade tá? mas respeita aí se você pensa diferente de mim é... ah, sobre outra coisa também antes de falar do que o Palmeiras me surpreendeu aí né? o Juliano, gente, já foi vendido então é oficial, tá? acabou a novela a Cássia não se fala mais de Juliana aqui no Palmeiras eu vi muita gente reclamando e falando ah, mas não era jogador para o Palmeiras realmente seria um Ramires 2.0 é... eu me preocupo quando eu leio esse tipo de comentário porque eu fico pensando será que vocês não enxergam o Lucas Lima o Veiga dentro de campo tudo bem que muita gente falando que o Veiga melhorou e realmente ele deu uma melhoradinha aí nos últimos jogos, né? até fazendo gol o cara tá mas ainda não é aqueles jogadores que tem uma estabilidade, né? sempre vem oscilando muito então talvez a gente não possa contar muito com o Lucas Lima com o Veiga e pra mim era uma oportunidade apesar de ser um jogador que teria um salário muito alto mas eu teria arriscado, né? eu teria enfim deixo a opinião de vocês aí e o último assunto que eu iria falar aqui no canal é sobre o que me surpreendeu, né? que por essa Cássia eu não esperava que é a mudança na cláusula do contrato do Junior Barranquilha Palmeiras Borra enfim essa novela aí, né? que também começou a se estender porque Borra fica, Borra não fica Borra será comprado Borra volta todo mundo aqui na expectativa pra saber o que iria acontecer e o Palmeiras fez o que? o Palmeiras tirou a cláusula lá né? que tinha obrigatoriedade de compra do Junior Barranquilha porque se o Borra tivesse feito 23 gols ou 73% de aproveitamento o Junior Barranquilha era obrigado a comprar o Borra, né? e como o Junior Barranquilha já em alguns momentos disse que não teria condições de comprar o Borra e o Palmeiras não quer o Borra de volta então eles tiraram a cláusulazinha que acontece em dezembro acaba, né? o empréstimo dele o Palmeiras pode tentar vender ele lá na janela de janeiro e se o Palmeiras não conseguir vender o Junior Barranquilha pode estar assinando aí mais um contrato e o Borra ficar emprestado lá por mais uns dois anos um ano ou seja aí vai de acordo das partes, né? mas eu achei uma ótima um ótimo negócio porque eu vi, assim, alguns torcedores ah, eu queria o Borra de volta, assim, e tal mas, gente, a maioria da torcida não queria porque a gente já sabe qual foi a passagem do Borra aqui no Palmeiras eu sei que muita gente ficou muito saturada com o Borra aqui, né? foram a gente se descabelava por mais que ele fosse aí um dos artilheiros da Libertadores mas eu acho que o tempo do Borra que ele deveria ter mostrado aqui já passou e não teria clima pra ele voltar agora então eu fico feliz que isso tenha acontecido que ele pode ser negociado ou seja ele continua por lá triste notícia pra quem queria o Borra de volta e ótima notícia pra quem não queria assim como eu mas eu respeito a opinião de vocês, né? então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso pra mim foi um ótimo negócio e... é isso, gente essas aí foram as informações de hoje aparecendo mais alguma coisa eu volto amanhã eu trago informações pra vocês lembrando que amanhã tem jogo do Palmeiras às nove e meia acabou vocês corram aqui pro canal que vai ter o pós-jogo se der eu faço um vídeo durante o dia também aí pra gente fazer um bate-papo sobre um pouquinho da partida do brasileiro às nove e meia belezinha? deixa aqui o comentário de vocês que é sempre muito importante um beijo no coração até a próxima e avante palestra e aí e aí e aí